Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem clean pra vocês usarem nesse ano de 2024. Uma seguidora aqui do canal me pediu pra fazer uma maquiagem clean pra olhos proeminentes, mas vai ser uma maquiagem bem delicada, nessa pegada clean, sem muita coisa e bem fácil. E eu vou me inspirar nessa maquiagem que é exatamente o que a gente gosta e o que a gente tem usado, né? Uma maquiagem só pra realçar a beleza, bem iluminada e com pouco produto. Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui pra mim e se inscrever também no canal que é muito importante. E agora bora começar esse tutorial. Como vocês sabem, pra começar a maquiagem a pele tem que estar limpa. A minha já está limpíssima e agora eu vou pra hidratação. Hoje eu vou usar esse hidratante da Bruna Tavares pra preparar minha pele. Ele é um hidratante um pouco mais concentrado. Coloco uma quantidade assim, espalho no rosto todo. Vou pegar mais um pouquinho. Esse hidratante da linha Cherry Blossom. Gente, que linha perfeita, viu? Espalho no rosto todo e pálpebra também não pode esquecer. Não esquece que o passo principal pra maquiagem ficar bonita é cuidar da pele, tá? Depois da minha pele seca, eu vou usar um produto que serve como primer. E eu gosto dele porque ele segura bastante a maquiagem na minha pele. O produto é esse daqui da Bioderma. Inclusive eu vou deixar pra vocês o link e a lista dos produtos aqui abaixo do vídeo na descrição, tá? Eu sempre deixo pra vocês em todos os vídeos. Pego uma quantidade assim e aí eu espalho aqui no meu nariz, no centro do meu rosto onde eu tenho mais oleosidade ou poro dilatado. Poros dilatados são aqueles furinhos que a gente tem na pele pequenininhos, tá? Eu espalho assim e depois eu faço com movimento circular. Pronto, preparação de pele extremamente rápida. E agora nós vamos pra cobertura e eu não vou usar base. Pra maquiagem clean é legal você usar só corretivo. Inclusive eu quero saber de vocês, vocês usam base ou corretivo? Que eu sei que tem muita gente que parou de usar base. Me conta aqui nos comentários o que eu quero saber. Eu vou usar o corretivo da RK na cor 25 pra começar. Eu vou usar ele onde eu quero camuflar qualquer coisa na minha pele. Ele é exatamente no tom do meu rosto. Isso é muito importante porque fica mais natural ainda. Então onde eu vou passar esse corretivo? Abaixo dos meus olhos, que é onde eu tenho olheira. Um pouco na pálpebra. E aqui. Com a esponjinha eu vou espalhar esse corretivo dando batidinhas. Só onde eu quero tampar qualquer coisa. Também passo um pouco no nariz. Olha como a minha pele ficou 100% uma tela em branco agora. Tampou tudo que eu queria. Esse corretivo ele é bem no tom da minha pele e um pouco amarelado. Aí agora eu vou usar um mais claro só pra neutralizar esse amarelado. Vou usar o Fix da Visela na cor 5. Vou usar só aqui abaixo dos meus olhos. Olha como que neutralizou muito mais. Bem pouco produto, mas já ficou melhor. Agora a gente vai selar essa pele. Que por mais que seja uma maquiagem natural, ela precisa ser selada. Senão vai derreter e não aguenta. Vou usar o pó da Playboy na cor 1. Que gente, assim... É pra ficar na história, né? Esse pozinho tem anos que faz o maior sucesso. E realmente é muito bom. E eu gosto dele porque ele é extremamente fino. E não marca nas linhas. Venho com esse pozinho na esponja e começo selando abaixo dos meus olhos. Eu vou selar só onde o produto pode acumular em mim. E onde eu tenho oleosidade. Então é abaixo dos olhos. Na pálpebra. Nariz. E queixo. Tiro o excesso agora desse pozinho que eu apliquei com o pincel grandão. Esse daqui é o MF01 da Ruby Rose. Agora eu vou usar um pouquinho de corretivo. Esse daqui é da RK também, na cor 38. Só pra dar um contorno na minha pele. E eu vou usar corretivo porque fica mais natural. Gente, essa cor não é 38. É 34, tá? Falei errado. É só pra dar uma leve corzinha mesmo, ó. Coloco aqui na minha mão. E com o outro lado da esponja eu dou uma leve esfumada. E bem aqui nesse ossinho, ó. Eu começo dando batidinhas também pra ele vir pra cá esfumado já. Olha como que fica bem discreto. Agora eu vou selar esse corretivo que eu acabei de passar. Vou usar o contorno Fios Mood da Ruby Rose, na cor light. Tiro o excesso e passo bem por cima de onde eu passei o corretivo. Com a mão leve. Passo também aqui na minha testa. Eu sempre gosto de passar aqui também pra marcar um pouquinho mais. E no nariz. Vou usar o blush da Dylos na cor Era Sol, que me faltava. Ele é um rosa bem lindo. Tiro o excesso sempre e aplico aqui no meio da minha bochecha pra cima. Ele tem uma cintilância linda, bem discreta. Agora vem o segredo dessa maquiagem. Vou usar o iluminador da Mari Saad, que é um dos mais lindos. E com a esponjinha mesmo, eu vou pegar esse iluminador assim, ó. E um dedinho acima de onde eu apliquei o contorno e o blush, eu dou batidinhas. Eu vou fazer isso onde eu quero esse glow, ó. Que coisa linda! Aqui também na minha testa. É a forma mais linda que tem de deixar a sua maquiagem bem glow, tá? Bem iluminada. Aqui também no queixo. Um pouco na testa. Olha que coisa linda que fica, gente. Aplico também um pouquinho no meu nariz. E pra deixar tudo mais natural e selar de vez, eu vou usar agora a Bruma da Petrize. Eu tô muito apaixonada nessas embalagens novas da Petrize. Essa daqui é a Fresh Beauty, tá? Gente, o cheiro. Pele pronta. Olha que linda que ficou. Bem iluminada. E agora nós vamos pra sobrancelha. Vou usar, como sempre, Sombra Hello Brow 02 da Visela. Sempre pinteando antes e corrigindo só nas falhas. Sempre pinteando também que a sobrancelha fica mais natural assim. Sobrancelhas corrigidas e o que nunca pode faltar, um rímel incolor. Esse daqui é o da Max Love, que você sabe, né? É o baratinho e o melhor que tem. Passo sempre puxando tudo pra cima. Que aí a minha sobrancelha fica mais natural assim. Pros olhos, eu vou usar o contorno que eu usei aqui na minha pele. Com o pincel de esfumar, eu pego esse produto, tiro o excesso e encaixo esse pincel no fundinho do meu olho, que é onde é o meu côncavo, e dou uma marcadinha nele, ó. Movimentos de vai e vem. Com a mão leve pra não marcar nada e nem manchar. Agora eu pego um pouquinho e passo na pálpebra, só pra dar uma corzinha. Agora nós vamos usar a sombra de sobrancelha. Você pode usar uma sombra preta também, se quiser. Com o pincel pequenininho, eu vou marcar na raiz dos meus cílios. Só depositar essa sombra mesmo. E depois, com o pincel maior, eu vou esfumar essa sombra de qualquer jeito. Não tem problema se ela começar a subir pro olho, tá? Dessa forma, ó. Só pra marcar mesmo, dá um sombreado. Feito isso, agora é a hora do Curvex. A gente tá buscando realçar o nosso olhar com tudo que já tem, sem mudar nada. Agora vamos marcar bem os cílios. E vamos caprichar na máscara dos cílios. Eu vou usar a Infinity da Eudora, que alonga bastante. E primeiro a gente realça a raiz dos cílios. Então primeiro a gente faz assim, pintando a raiz dos cílios. Olha como que assim já realça mais. Aí agora a gente vai alongar esses cílios. Vai levar essa máscara até o último comprimento dos cílios. Eu borrei o olho com a máscara, mas é só deixar secar que a gente tira depois, tá bom? Não pode tentar tirar quando tá molhado. Olha como essa máscara alonga. Nessa maquiagem a gente vai destacar os olhos sem precisar de muita coisa. Sem precisar de cílio postiço, de sombra demais, de delineador. Só com o que a gente tem de lindo mesmo. Enfiei o pincel no meu olho. Ai gente, sempre acontece. Tá pronto os cílios na parte de cima. Mas tem um detalhe. Nessa inspiração da foto, ela não tá com rímel na parte de baixo. Mas completar, realçar mais esse olho também na parte de baixo fica muito lindo. Então eu vou passar nem que seja um pouquinho só da máscara na parte de baixo. Me conta, ó, qual vocês preferem. Sem máscara ou com máscara na parte de baixo. Eu tenho gostado bastante assim, de completar mais o olho, sabe? E não deixar essa parte de baixo livre. Um tempo atrás eu preferia deixando livre. Enquanto o borrado do rímel tá secando, eu vou contornar minha boca. Vou usar o lápis rosa da Balne. Esses lápis da Balne, gente, são assim, perfeitos. Depois que secou o rímel, eu venho com o cotonete seco e passo onde tá borrado. Que aí ele sai sem borrar mais ainda. Sai tudo, gente. É muito, muito útil esse truque. Agora eu vou usar o Hot Lips da Visela pra tentar deixar essa boca um pouco mais quente. Make pronta, gente. E aí, o que vocês acharam dessa maquiagem? Gente, como eu disse pra vocês, é uma maquiagem clean pra vocês usarem aí no ano de 2024. O olho em destaque é o que mais fica lindo nessa maquiagem, porque é um destaque natural. É exatamente aqueles truques escondidos na maquiagem pra realçar mais a sua beleza, sem parecer que você tá com muita coisa. Quero muito saber o que vocês acharam dessa maquiagem, desse resultado. Deixa pra mim nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Já aproveita e deixa pra mim quais vídeos você quer ver aqui no canal, quais tutoriais que eu vou amar saber e reproduzir pra vocês. Se você gostou, já aproveita pra deixar o seu like aqui. E não esquece de se inscrever também no canal, que é muito importante pra mim. Se você não foi inscrito, para um minutinho aí e já se inscreve. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!